Conheça a FGV e PPG, a Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Estruturada em 2017, a escola surge em Brasília, no epicentro político do país, para ampliar a atuação da FGV em Educação. A FGV e PPG possui um curso único, desenhado exclusivamente para todos que desejam ajudar no processo de mudança do país e se dedicar a uma jornada de transformação e liderança. A escola tem como foco uma formação integral humana. Desafios inovadores, criativos e aparentemente intransponíveis constituem o principal elemento da formação integral. Possui programas de ensino estruturados para todas as etapas da vida, da graduação ao doutorado. Cerca de 160 alunos de graduação e mestrado produção acadêmica com mais de 80 publicações no ano, entre livros, artigos, capítulos de livros e trabalhos técnicos. Acervo com mais de 4 mil títulos e mais de 7 mil exemplares físicos entre livros, periódicos e outras publicações disponíveis. Aprendizado na prática. A escola possui atividades de imersão para a solução de desafios do mundo real, junto a ministérios, secretarias, congresso, tribunais, agências internacionais, ONGs e empresas. A possibilidade também de realização de intercâmbio internacional e em outras escolas da FGV. O estudante terá aulas com docentes do mais alto calibre, formado nas melhores instituições nacionais e internacionais. Uma escola que transforma a gestão pública do país, formando pessoas que contribuam para um Brasil mais bem governado, mais desenvolvido e mais justo para todos. Saiba mais em fgv.br barra e ppg.